Música Atentas mudanças no mundo corporativo, o Superior Tribunal de Justiça segue tendência de trabalho híbrido e cria espaços para conectar servidores e prestadores de serviço que partem para esse novo sistema de trabalho. Em meio a pandemia, empresas, órgãos e entidades perceberam as vantagens na modalidade de trabalho remoto, como a redução de gastos públicos e a otimização do tempo. No STJ, o trabalho mais flexível mudou a dinâmica, mas não a produtividade. Desde o início da medida, em março de 2020, o Tribunal proferiu mais de um milhão de decisões. Com os julgamentos por videoconferência, foram 778 mil decisões terminativas e 236 mil interlocutórias e despachos. Mas depois de um ano e meio em regime de teletrabalho, o Tribunal quer manter os cuidados com a disseminação da Covid-19. Como também a boa prestação jurisdicional. E daí surgiu uma escolha equilibrada. O trabalho híbrido. Uma parte da rotina é realizada remotamente e a outra no modelo presencial. Atento às mudanças no mundo corporativo, o STJ criou ambientes coletivos. As salas multiuso. São duas de trabalho, equipadas com computadores e acesso à internet e uma de reuniões. Elas foram batizadas de Conecta STJ. O objetivo é conectar o Tribunal como um todo, tanto aos trabalhadores em home office, quanto àqueles do sistema híbrido ou presencial. São salas conectadas com o próprio Tribunal e com toda a jurisprudência do Tribunal. Vamos produzir num ambiente seguro, num ambiente que serve de modelo em termos de trabalho, de higiene, de segurança e de saúde. É o Tribunal modernizado. É o Tribunal em novos tempos. O Tribunal aproveitou a pandemia, as lições que a pandemia nos ensinou, certo? Nós percebemos que os servidores, mesmo estando em teletrabalho, em suas casas, continuaram a produzir muito bem. E o que nós fizemos foi exatamente nos preparar para o pós-pandemia. E essas salas de utilização multiuso têm essa finalidade, é permitir que os servidores que estão em casa, quando vierem ao trabalho, eles tenham um ambiente próprio para exercer as suas atividades, mas não necessariamente nos seus antigos locais de trabalho. Nós estamos criando a possibilidade de salas de utilização compartilhada, em que todos os servidores de todas as secretarias e de todos os gabinetes podem utilizar. A ideia é que a gente montasse uns ambientes que fossem fáceis de várias pessoas utilizarem ao mesmo tempo. Não só as pessoas que estão, os servidores em teletrabalho, mas a toda a corte, né? Usar o computador, tiver se entregado na rede, ao mesmo tempo você pode fazer uma pequena reunião. A ideia das salas multiuso o agradou. É uma iniciativa muito bacana, porque empresas grandes têm adotado esse modo de trabalho, né? E eu consigo aqui reunir com outros colegas, consigo fazer reuniões. É uma oportunidade boa, é uma ideia inovadora e que eu acho que vem agregar para todos em uma situação de uso mesmo, de home office, está passando rápido no STJ, veio fazer alguma coisa rápida, tem um computador à disposição, tem uma sala à disposição para elaborar algum documento, alguma coisa rápida e está prestando serviço mesmo estando em home office. Os dados de produtividade, apesar das dificuldades iniciais com a mudança repentina no sistema de trabalho, mostram que o esforço para desenvolver projetos, serviços e oferecer respaldo tecnológico para execução das atividades da corte, deixaram o STJ ainda mais moderno e preparado para o novo. Música